Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela, carna e bravações Chorei, e na vaquejada eu chorei, quem sabe diz? Chorei, 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 saudades da minha Lorena, chorei Eu tô na vaquejada, eu chorei, quando tocou aquela música alegre E nesse som, saudades da minha Lorena, chorei Ei, garrafão, razão, abraçando a minha Lorena, chato De cinco da manhã, o dia amanecendo, a vaquejada eu brincava loucando Eu tô na vaquejada, fui até seu, cantando, derradando, preparando E procurando uma hora pra ligar pra ela, falou, diga Eu tô na vaquejada, quem sabe canta, vai Chorei, e na vaquejada eu chorei, quando tocou aquela música alegre Chorei, 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 saudades da minha Lorena, chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou aquela música alegre Chorei, 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 saudades da minha Lorena, chorei Chorei, 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 chorei Ora pra laçar